Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão que incomoda todos nós, que é quando Deus diz não. E Deus muitas vezes diz não pra você e Deus diz não pra mim. Deus, quando Ele diz não, mexe com a gente. A gente não gosta de ouvir não. Mas às vezes Deus fecha a porta, entre aspas, na nossa cara. E muitas vezes a gente tem certeza de que Deus vai dizer sim. Sim, porque se eu estou pedindo uma coisa boa, se eu não estou pedindo nada de errado, se Deus me ama, então Deus vai me conceder. E essa questão de por que Deus diz não e por que Deus diz não mais do que diz sim é um problema. Agora, quando Deus diz não pra se comprar uma casa, pra trocar de carro, a gente fica chateado, mas tudo bem. A gente toca a vida. O problema é quando Deus diz não e não cura do câncer. O problema é quando Deus diz não e a pessoa não sai viva da UTI. O problema é quando Deus diz não e uma série de situações tristes começam a acontecer na nossa vida. Situações graves, porque quando o assunto não é muito relevante, a gente aceita melhor ou não. Agora, quando envolve a vida de alguém, aí como entender um Deus que diz não? Parece que estão fechando a porta na nossa cara, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um assunto sempre delicado, sempre difícil, mas importante e a gente precisa abordar. Se você acha que esse tema vai abençoar a vida de alguém, eu chamo você pra compartilhar essa mensagem. Se você está no YouTube, é só vir aqui embaixo e clicar em compartilhar. Você compartilha com o Facebook, com os seus grupos aí no WhatsApp, com suas listas de transmissão e tudo mais. Se você está no Instagram, tem um aviãozinho aqui embaixo, você clica ali, você já sabe. Marque pessoas que você ama, pessoas que você acredita que esse tema, que pra essa pessoa será importante, significativo. E você pode se tornar um agente de bênção na vida das pessoas. Quero lembrar também a você que a leitura bíblica de ontem não é suficiente pra alimentar você no dia de hoje. A prece e a oração feita ontem não resolve o dia de hoje. Só se adquire o hábito de orar orando, só se adquire o hábito de ler a Bíblia lendo a Bíblia. E é isso que a gente tem feito nessa caminhada aqui, todos os dias, no Instagram, às sete e meia da manhã. E no finalzinho da tarde, esse mesmo vídeo vai para o YouTube Ivan Saraiva Sete. Se você não me segue lá, pode seguir, ative o sininho das notificações, pra você ter sermões completos e outras mensagens bíblicas. Bom, hoje nós vamos para o Novo Testamento, se você tem aí a sua Bíblia, né, Bíblia aqui, Bíblia na mão, vamos para 2 Coríntios 12, tá? Se você tem aí a sua Bíblia, 2 Coríntios 12, nós vamos ler a partir do verso 7, vamos ler até o verso 10. 2 Coríntios 12, 7 em diante, diz o seguinte. Acompanha o que comigo, né? Para impedir que eu me exaltasse, por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Bom, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, pedindo que Deus tirasse dele um espinho na carne. Ninguém sabe ao certo o que é esse espinho na carne. A gente só sabe que incomodava muito o apóstolo Paulo. Muito. Alguns teólogos apontam que provavelmente seria algum problema relativo à visão dele. Eu não acredito nisso e te explico por quê. Porque lá no caminho para Damasco, quando Paulo era Saulo, ele fica três dias sem enxergar e depois Deus devolve a visão para ele. Não acho que Deus devolveu uma visão mais ou menos para Paulo. Eu não sei qual era o espinho na carne, mas ele tinha algo que o incomodava muito. E é a única vez na Bíblia que você vê o apóstolo Paulo orando por si. Você vê o apóstolo Paulo intercedendo por todos os santos, por todos os crentes, intercedendo pela igreja de Cristo, pregando o evangelho a todo instante, a todo momento. É isso que a gente vê. Só existe um momento onde o apóstolo Paulo ora por si. é aqui. E a Bíblia diz que ele pediu três vezes. Ele insistiu. Mas Deus disse não. Agora, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. O apóstolo Paulo foi o maior evangelista do evangelho de todos os tempos. e todos os evangelistas do mundo. Paulo foi o maior de todos. Escreveu três epístolas. Ele passou por situações desesperadoras. Você quer ver o que o apóstolo Paulo passou? A Bíblia diz o seguinte, ele falando, né? Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebido judeus, trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia, exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfim, entrei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos com os meus compatriotas, perigos com os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Ele vem colocando aqui, gente, ele vem colocando aqui uma série de sofrimentos que ele já passou por amor a Cristo. Ele coloca, olha, eu já fui apedrejado, já fui açoitado, já fui espancado, sofri fome, frio, nudez, perigos, medos, tudo por amor a Cristo. O apóstolo Paulo, abriu mão de quem ele era, ele abriu mão da riqueza, porque ele era rico, abriu mão da sua fama, do seu status, abriu mão da sua capacidade intelectual, ele abriu mão de tudo pelo evangelho, cumpriu toda a missão, e ele faz um pedido a Deus só, só um, e Deus diz não. Eu não sei se isso te incomoda, mas isso me incomoda profundamente. Porque, óbvio, não quero falar nenhuma heresia aqui, mas se eu fosse Deus, eu consideria, na mesma hora, o livramento desse espinho na carne. E mais, talvez eu nem permitisse que esse espinho estivesse nele. era algo que profundamente incomodava o apóstolo. O homem que abandonou tudo por amor a Cristo, que sofreu muito mais do que eu e você já sofremos por amor a Jesus. Eu sou pastor há mais de 20 anos, nunca ninguém me bateu no rosto porque eu prego o evangelho. Nunca fui ameaçado de morte por amar Jesus. No entanto, essa era a experiência diária do apóstolo Paulo. Sofria oposição dos outros discípulos, porque os discípulos achavam que só poderia se tornar apóstolo quem tivesse sido discípulo. E Paulo não tinha sido discípulo. Então ele sempre começa as epístolas dele dizendo eu, apóstolo Paulo, pela vontade de Deus e não pela vontade de homens, eu, apóstolo Paulo, pela vontade de Deus e não de homens, porque os homens não queriam, tinham inveja dele. Claro que tinham. Capacidade intelectual, a pregação do evangelho, ele cingrando os mares, indo pregar o evangelho a todo canto, escrevendo, aquilo que mais tarde iria compor o cano bíblico, três epístolas. No Novo Testamento, ninguém escreveu mais do que o apóstolo Paulo, ele pregando o evangelho sem o apoio dos discípulos, não recebia, ele era fazedor de tendas. Ele fazia tendas, vendia, e assim ele conseguia se manter para pagar o evangelho, para manter o evangelho, para ele poder se manter e fazer suas viagens e falar de Jesus. Ele era um vendedor e fazedor de tendas. Ele que era um homem outrora riquíssimo, certo? Aprendeu tudo aos pés de Gamaliel, numa época em que você ter um estudo formal era apenas para a elite, e ele estudou com o melhor das elites, ou seja, era extremamente rico, fariseu dos fariseus. Ele abre mão de tudo e Deus diz não para ele? É isso? Eu não sei se você fica indignado, mas eu fico. Não, espera aí. Deus falar não para o Ivan, tudo bem. eu não sou ninguém. Mas Deus dizer não para Paulo? Paulo era rico, não quis saber nada do dinheiro dele e foi viver para costurar tenda. E aí quer comprar uma tenda? Compre uma tenda aqui. Saiu para pregar o evangelho para ser esculachado, humilhado, chicoteado, espancado, apedrejado, dado como morto, pararam de tacar pedra porque acharam que tinha morrido. E aí quando ele diz, olha, três vezes roguei o senhor que tirasse esse espinho de mim, mas ele me disse, a minha graça te basta. Deus olha para o apóstolo Paulo e diz o seguinte, você precisa da minha graça. Você não precisa que eu tire esse espinho na carne. E sabem o que aconteceu, amigos? Eu vou falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo morreu com um espinho na carne. Eu não sei se você tem um espinho na carne, algo que te machuca, que fere você, alguma coisa que que você já tem orado a Deus há meses, talvez há anos, há anos, talvez vocês tenham orado a Deus. e talvez Deus tenha dito não, 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 não. Eu fico impressionado com o apóstolo Paulo porque quando Deus diz para ele não três vezes, ele diz, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o apóstolo Paulo entendeu que a fragilidade dele e a fraqueza dele era, na verdade, a sua fonte de força. E como é difícil a gente entender isso. que os nossos pontos fracos são, na verdade, os pontos de maior atuação de Deus na nossa vida. E eu não sei qual é o seu ponto fraco. Talvez seja uma pessoa doente na sua família. Talvez o seu ponto fraco seja a questão financeira. Talvez o seu ponto fraco seja um casamento infeliz. Talvez você já esteja indo para o terceiro relacionamento, terceiro casamento e ele ainda não está legal. Eu não sei qual é o seu problema, qual é o seu ponto fraco, mas eu sei que Deus olhou para Paulo e disse assim, olha, o meu poder ele vai aperfeiçoar você nessa fraqueza. Então, eu não vou tirar esse ponto fraco que você tem, Paulo. Porque você só é Paulo por causa desse ponto fraco. você percebe que o apóstolo Paulo ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza de todas as revelações. as vezes os nossos pontos fracos eles servem como uma âncora para o nosso ego ou como um leme que nos direciona para o caminho certo. só que esses pontos fracos eles nos magoam eles nos ferem e muitas vezes nos destroem. mas o que Deus está fazendo aqui uma contrapartida ele olha para você e diz assim, calma lá, amigão. Porque eu eu permito que você viva essa fragilidade porque eu estou moldando o seu caráter na tua fragilidade por isso eu digo não. eu quero falar de uma maneira muito especial a todos os meus amigos e amigas irmãos e irmãs que perderam pessoas e amados amigos parentes para o covid-19 para o câncer para um acidente bobo sem sentido preciso dizer uma coisa para você a bíblia declara que a morte dos santos é preciosa para Deus como assim pode a morte ser preciosa quando Deus permite que alguém morra lembre-se que um dia Deus permitiu que alguém vivesse essa mesma pessoa que você chora hoje um dia Deus permitiu que ela nascesse e antes dela nascer Deus já sabia o dia que ela iria descansar e quando Deus recolhe essa pessoa e acredite você será recolhido e eu também quando chega o momento de Deus recolher tá Deus está guardando esta pessoa para a eternidade essa pessoa não tem mais sofrimento não tem mais lágrimas não tem mais pesar quem sofre é quem fica vivo eu e você nós sentimos saudades nós choramos a gente olha fotos e a gente se emociona tudo nos faz lembrar a pessoa querida a pessoa amada às vezes é uma música às vezes é um filme às vezes é uma comida às vezes é um lugar às vezes é uma frase às vezes é um qualquer coisa a gente já lembra e bate uma saudade e a morte a morte ela é uma espécie de amputação quando alguém que a gente ama morre é como se um braço da gente fosse embora mas acredite por mais dolorido por mais sofrimento que a gente passe por causa disso Deus recolheu em amor em amor e quando pessoas que a gente ama se vão a gente descobre o real significado da vida aí a gente descobre que pouco importa o carro que você tem pouco importa a quantidade de cursos que você acumula pouco importa se a sua casa tem dois quartos ou quatro o que importa se o acidente que matou seu filho sua filha era numa BMW ou era num palio o que que importa é isso o que que importa a morte em um mundo de pecado faz valorizar a vida de tal maneira que eu pergunto com toda com toda a franqueza para você que perdeu alguém que muito amava o que essa morte fez com você ela tornou você uma pessoa pior ou melhor como ela teve o poder de te transformar para o bem ou para o mal você passou a viver mais tempo com as pessoas que você ama você reenquadrou sua vida você reestruturou a sua maneira de encarar as situações da vida ou você continua sofrendo por bobagem tem gente que sofre só por sofrer só absorve o sofrimento tem gente que pega o sofrimento e se torna uma pessoa pior tem gente que pega o sofrimento e se torna uma pessoa melhor mais madura espiritualmente eu vou dizer uma coisa para você eu não sei porque Deus diz não para a gente eu não sei mas se eu sei quem Deus é quem ele é eu não preciso entender tudo que ele faz eu não sei porque a pessoa que você ama morreu na mesma ordem que eu não sei porque eu estou vivo eu já vivi inúmeras oportunidades para morrer várias que eu sei e outras tantas que eu desconheço por que então eu continuo vivo e outros morreram por que que isso acontece a gente não entende as razões de Deus os propósitos de Deus porque a gente não está na mente de Deus a gente não sabe qual é o propósito dele eu imagino que Descartes estava certo que todo o sistema é cartesiano e ele ilustra o sistema cartesiano como um sistema integrado que é como se fosse tudo uma grande engrenagem e cada pecinha cada roldana cada eixo tudo tem um propósito nessa grande engrenagem e dentro dessa engrenagem Deus controla tudo para que tudo funcione Deus controla o macro e controla o micro da minha vida ele controla não no sentido de domínio né mas de ter o controle de não permitir que as coisas saiam do controle e Deus muitas vezes permite o descanso não se esqueça Deus permitiu que Davi morresse Deus permitiu que Daniel morresse Deus permitiu que Abraão morresse Deus permitiu que João Batista morresse Deus permitiu você entende isso que é uma uma permissão Deus diz assim não pode tirar a cabeça de João Batista e a gente não entende por que isso acontece por que que Deus livra milagrosamente Pedro faz um terremoto e liberta ele da prisão e João Batista deixa ser decapitado como que eu explico isso a explicação é que não tem explicação essa é a verdade a gente pode criar teologias devaneios a verdade é que os caminhos de Deus são inescrutáveis os caminhos de Deus não podem ser compreendidos na sua plenitude por pessoas como eu e você pecadores por isso que sem fé é impossível agradar a Deus ou a gente confia ou não confia ou a gente entrega a nossa vida a Deus e diz assim Senhor eu não entendo o que o Senhor faz eu não entendo por que o Senhor me disse não mas eu confio no Senhor só isso só isso um dia preste bem atenção no que eu vou dizer para você um dia Deus vai colocar você no colo e vai explicar o inexplicável para você um dia Deus fará isso eu tenho certeza como explicar que Deus permitiu que uma criança fosse morta arrastada presa num cinto de segurança de carro esfolada viva como entender que Deus permitiu que uma criança seja espancada até a morte pela mãe e pelo padrasto lembram da Isabela Nardone Deus não viu tudo o que ia acontecer Deus não sabia o que ia acontecer naquele quarto andar do prédio a gente não entende isso por que Deus permite essas atrocidades a gente não entende e quem quiser trazer respostas para você pode até ser bem intencionado mas não entendeu nada do que a Bíblia diz porque a Bíblia declara que Deus ele é soberano e que Deus não deve satisfações para você e para mim eu não sei porque Deus age como ele age e eu digo para você tem situações que eu oro e que imediatamente a resposta vem e situações que eu oro há anos que nunca teve uma solução isso significa que Deus é um constante não isso significa que eu sou um ignorante só isso o fato de eu não entender a ação de Deus não faz Deus menos bom a minha incapacidade de compreensão só revela minha ignorância meu despreparo espiritual minha falta de sintonia emocional e espiritual com o meu criador só isso o apóstolo Paulo ele disse assim olha eu tenho por amor de Cristo eu tenho prazer em todas as as os sofrimentos que eu passo por amor a Cristo porque quando eu sou fraco então é que eu sou forte e isso é é desesperadamente complexo pra nós porque pra nós quanto mais forte mais forte é como pode ser forte no fraco e Deus diz assim pois é mas quando você se sente forte quando você se sente autossuficiente quando você acredita ter o controle da sua vida eu tenho pouco espaço pra agir em você quando você sente que não tem controle de nada quando você abre mão do domínio da própria existência então existe espaço pra eu trabalhar pra eu moldar esse esse vaso e moldar você em um vaso de bênção um vaso útil para a família para a sociedade um vaso útil pra você mesmo então a minha incapacidade de resolução a minha fragilidade emocional espiritual psíquica a minha incapacidade de gerenciar minha própria vida é o caminho que Deus usa pra me abençoar pra cuidar de mim e pra me levar a caminhos e a lugares que eu sozinho não iria se Deus não pegar a gente pela mão e falar assim deixa eu conduzir você talvez a gente nunca chegue na vontade dele pra nossa vida amigo muitas vezes Deus diz não muitas muitas vezes mas em todos os nãos de Deus nós encontramos bênçãos disfarçadas o não de Deus por mais que doa é um se cumpre nesse não um propósito pra você um propósito pra sua vida um propósito para a eternidade nunca se esqueça que a visão de Deus é para além dessa vida é para a eternidade que ele se propõe a dar a você e a mim e é nisso que eu e você precisamos e devemos crer por isso hoje eu sugiro a você uma declaração uma declaração onde você poderá declarar ao universo o seguinte senhor eu aceito o teu não isso é uma frase forte senhor eu aceito o teu não porque quando você escrever isso você está dizendo pra Deus e pro universo eu não questiono o caráter do meu Deus eu não questiono as ações do meu Deus eu confio nele senhor eu aceito o teu não e esse aceitar o não de Deus pode trazer muita dor a você pode trazer sofrimento a você porque a gente quer espernear né a gente quer arrancar de Deus o sim mas muitas vezes Deus diz não por amor então você pode declarar hoje aqui no comentário senhor eu aceito o teu não por mais que doa por mais sofrimento que exista por mais angústia que isso possa trazer declare senhor eu aceito o teu não aceite não é que a partir de agora não vai mais doer significa que a partir de agora você vai se submeter você vai emocionalmente se prostrar diante da soberania de Deus na sua vida senhor eu aceito o teu não e quando nós declaramos isso a gente precisa fazer do fundo do coração um dia Deus vai dizer sim pra tudo quando eu e você estivermos na eternidade Deus dirá sim pra tudo porque nós estaremos seguros felizes pra sempre enquanto formos pecadores vivendo em um mundo de pecado Deus sempre terá que nos dizer não por amor a nós então declare senhor eu aceito o teu não por mais que doa por maior que seja o teu luto você pode declarar senhor eu aceito o teu não o senhor disse não para as minhas orações eu clamei tanto eu pedi tanto pra que o senhor salvasse meu filho minha filha minha mãe meu irmão minha irmã o senhor disse não senhor eu aceito o teu não isso não significa que a dor vai cessar significa que você vai se submeter querido que Deus abençoe você que Deus proteja sua vida como sempre eu agradeço todos os selados do dia obrigado a todos aqueles que apoiam esse ministério de reflexões diárias aqui no instagram às sete e meia da manhã e depois às seis e quarenta e cinco da tarde esse mesmo vídeo vai para o youtube ivansaraiva7 obrigado a todos estaremos sempre juntos sete e meia da manhã horário de Brasília ao vivo depois a live fica salva e você pode acompanhar no youtube também um grande abraço a você nós vamos orar juntos ao senhor para que ele cuide de nós e nos abençoe nesse dia então se você puder feche seus olhos curva sua fronte vamos juntos orar bondoso pai que estás nos céus ajude-nos a entendermos os teus não e se for impossível entender os não que o senhor nos ajude a aceitar esses não que a nossa confiança no senhor seja inabalável e que mesmo com perdas irreparáveis aos olhos humanos o senhor possa reparar essas perdas quando teu filho Jesus voltar abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo cada uma delas seus lares seus sonhos seus planos no dia de hoje que o senhor mande seus anjos magníficos em poder proteger cada pessoa cada alma eu entrego a vida de todos nós aqui nas tuas mãos em nome de Jesus amém querido que Deus abençoe você sua vida sua família avise os amigos que a gente está aqui todos os dias se é uma benção na sua vida e eu imagino que seja por isso que você está aqui fale para as pessoas que você ama vamos fazer a família crescer e mais pessoas serem abençoadas com a palavra de Deus com a reflexão que Deus te abençoe que Deus te cuide Deus te proteja e dê um dia feliz na companhia de Jesus um grande abraço a todos vocês fiquem com Jesus tchau